Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Eu não aguento mais. Você, meu irmão e minha irmã, você está aguentando esse deserto? Está difícil o teu deserto? Você não está aguentando mais? Normalmente, eu crio o tema da live de acordo com uma pergunta de alguém. E duas pessoas, na live anterior, fizeram essa pergunta. Olha só. A Margarida botou assim. Vinícius, eu já tenho um ano e meio no deserto. Eu não aguento mais. A Ivana passou um ano e nada. O que você me diz sobre isso? Gente, uma coisa que é muito interessante. Por que eu levantei isso? Porque eu reclamei muito do deserto. Eu fiz essas perguntas. Eu fiz isso. E quando eu fiz essas perguntas, é porque eu não estava preparado para sair do deserto. Quando eu fiz essas perguntas, questionando quando isso vai passar, quando eu não aguento mais. Está difícil. E quando eu ficava falando isso, isso, gente, é murmurar. Isso é reclamar. Quando eu reclamava e murmurava, eu não saía do lugar. E durante muito tempo eu reclamei. Eu murmurei. E nada acontecia na minha vida. Foi quando eu comecei a estudar as escrituras. Comecei a ler a palavra. Comecei a entender que o deserto era justamente para me preparar. Se você faz uma pergunta assim, eu não aguento mais, é que você não está preparado para sair do deserto. E você só sai do deserto quando Deus quer te tirar dele. Não é você que sai do deserto. A sua postura diminui o teu tempo de deserto. Por que? O deserto não é uma preparação. A partir do momento que você está preparado, não para você, para Deus, ele te tira do deserto. Então, quanto mais cedo você se entregar, você ler a palavra, você renunciar ao pecado, você renunciar ao mundo, mais cedo Deus vai trabalhar na sua vida. Mais cedo você vai sair do deserto. Então, meu irmão, minha irmã, foca nisso. Não foque na circunstância. Foque em Jesus Cristo. Não foque na circunstância. Não foque no tempo. Gente, o deserto de Abraão durou 25 anos. Ela falou aqui, um ano e meio e a outra um ano. O meu deserto foram dois anos. O deserto de José do Egito foram 13 anos. E eles não perderam a fé. Então, gente, é muito difícil o deserto. Mas, enquanto você não criar uma mentalidade de acordo com a palavra de Deus, uma metanoia na sua vida, uma mudança de mentalidade, a luz da palavra de Deus não tem mudança, não tem saída de deserto. Aí eu vou para uma passagem, gente. Em Números 14, 2 e 3 diz assim. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Gente, todas as pessoas que murmuraram no deserto. Por ocasião, aqui nós estamos falando da passagem onde o povo israelita saiu da escravidão do Egito. Estava atravessando o deserto rumo à promessa de Deus. Rumo à terra prometida. Rumo à terra que mana leite e mel. E nesse caminhar, eles começaram a murmurar. Nesse caminhar, eles começaram a reclamar. Nesse caminhar, eles começaram a murmurar da mesma forma como nós murmuramos. E gente, 11 dias era a travessia. 11 dias da travessia para chegar na terra prometida. Da travessia do deserto. Eles ficaram 40 anos rodando o deserto. Andando em círculos. Porque uma das causas, reclamação e murmuração. Meu irmão, minha irmã, se reclamar e murmurar, morre no deserto. Então, gente, olha só. A postura no deserto. O teu posicionamento. A sua atitude que tem mudança. Você determina o tempo de deserto, como eu falei. Mas Deus te tira de lá na hora que você estiver pronto. Deserto é um ambiente de transformação. É um processo. É difícil. É complicado. Você vai sofrer. Você vai chorar. Mas vale a pena cada sofrimento. Gente, hoje eu olho por tudo que eu passei. E foi muito difícil. Foi muito dolorido. Eu sofri muito. Eu fui muito humilhado. Eu fui muito apontado. Mas, hoje eu olho pra trás, gente. Eu só falo do deserto pra dar testemunho de vida pra vocês. Somente isso. O deserto não me afeta mais. O deserto serve pra falar, irmão, como eu tô aqui pra você. Você vai passar por dificuldade. Vai ser difícil. Mas eu tô aqui pra te falar o que você não deve fazer e o que você deve fazer. E a primeira coisa que você não deve fazer é reclamar. É murmurar. E perguntar quanto tempo vai durar. Porque isso não tem como eu saber. Não tem como você saber. Só o papai do céu. E ele só vai te tirar se você estiver pronto. Mais uma passagem, gente, aqui. Em Números 20, versículos 2 a 4, diz assim. Então partiram do Monte Ror pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Gente, outra coisa. Deserto, impaciência, morte no deserto. E o povo falou contra Moisés e contra... Contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Gente, aqui... Primeiro, lá no primeiro versículo que eu falei pra vocês. Murmurar e reclamar. Morte no deserto. Aqui o povo hebreu, o que eles estavam fazendo? Primeiro, culpando alguém pela situação. Gente, quando nós estamos no deserto, nós culpamos todo mundo. Nós culpamos o nosso cônjuge que saiu de casa. A gente não tem culpa porque nosso cônjuge saiu de casa. Sabendo que nós temos muita culpa também. Aí, nós culpamos o nosso cônjuge que saiu de casa. Nós culpamos a situação financeira do país que nós fomos mandados embora. A gente começa a apontar, gente. A gente aponta o diabo. E tem coisa que não é o diabo, é você que fez de errado. E você começa a apontar como eles apontavam para Moisés. Você apontar os outros. Não faça isso no deserto, meu irmão, minha irmã. Fazendo isso apontando as pessoas. Não assumindo as suas responsabilidades. Morte no deserto. Falamos murmuração, impaciência. Culpar os outros. Outra coisa, gente, nessa mesma passagem. Eles falam assim, e a nossa alma tem fastio deste pão, viu? Gente, Deus fazia cair maná do céu todo dia. O pão do céu chovia. Chovia igual, era igual uma neve. Dizem que ele tinha sabor de baunilha. Gente, todo dia, eles estavam reclamando do pão do céu que caía. Falavam que não aguentavam mais comer o pão. Eles estavam reclamando. E outra coisa aqui também que nós começamos a identificar no deserto. Ingratidão. Murmuração, já falamos. Reclamação, culpar os outros, impaciência. E agora, ingratidão. Essas cinco coisas, você morre no deserto, meu irmão, meu irmão. Outra coisa, gente, que é muito importante no deserto você aprender. Aqui, eles iam até Moisés. E Moisés orava pelo povo. Gente, outra lição do deserto. Não vivo em função da oração dos outros. Busque a sua intimidade particular com Deus. Busque o relacionamento com Ele no seu quarto. Ajoelhe-se. Ore, leia a palavra. Não dependa do Vinícius. Não dependa de um monte de canal do YouTube. Eu tô aqui pra te ajudar, te orientar. Mas, meu irmão, minha irmã, se você não sentar e não ler a palavra e não orar, não criar uma intimidade com o Senhor, não tem mudança. Você vai continuar no deserto. Eu tô aqui pra dar testemunho de vida. Pra falar o que Deus revelou pra mim através das mensagens que eu posto todos os dias. Eu tô aqui pra dizer pra você que Deus é Deus na sua vida. Que vai mudar a sua vida como mudou a minha. Mas eu estou aqui também, meu irmão, minha irmã, pra falar o que tem que ser dito. Por mais que doa na sua alma. Falar a verdade. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, gente. Eu tô aqui justamente pra falar o que você tá errando. Pra falar o que você tá acertando. E o principal é você identificar o que tá errado na sua vida e mudar. Porque o seu posicionamento no deserto é que faz a sua vida mudar. Eu amo a palavra de Deus, dentro do que eu tava falando agora. Porém, me sinto uma pessoa imprestável. Primeira coisa, minha irmã, eu queria falar pra você, Meire. Você, primeira coisa, você tem que saber quem você é. Quem é a Meire? Quem é você, meu irmão, minha irmã, que se acha imprestável? Eu sei que, às vezes, outras pessoas estão se sentindo assim. Se achando inútil. Eu me achei assim, gente. No deserto, eu me achava um inútil. Sem trabalho, desempregado. Sem esposa. Com uma filha prestes a se matar. Eu tava assim, eu me achava um lixo. Imprestável. Gente, tudo que eu falo aqui, as pessoas estão passando, eu me identifico com tudo. E eu me achava assim. Então, gente, primeira coisa, é você saber quem você é. Quem você é, em Cristo Jesus. Quem você é. Agora, uma coisa, minha irmã. Olha só a consequência, como uma coisa desencadeia a outra. Se você, minha irmã, não se amar, Como é que você vai amar o seu próximo? E um dos mandamentos do Senhor, Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, Você não tem como amar o seu próximo. Se você não tem como amar o seu próximo, Se você não tem como amar o seu próximo, Você está em desobediência. Porque você não tá cumprindo o mandamento de Deus. E se você não está cumprindo o mandamento de Deus, Você está em pecado. E o pecado leva à morte. Então, minha irmã, Aprenda a amar a si mesmo. Agora, eu desafio você, minha irmã, E você, que está nessa situação, Se achando inútil e imprestável. Eu desafio você a depois... Eu fiz isso, gente. E é muito libertador. Você levantar depois dessa live, acabar a live. Você ir pro espelho do banheiro. Olhar pro espelho, pra dentro dos seus olhos, E falar assim, Eu não sou imprestável. Eu não sou inútil. A palavra de Deus diz, Eu sou filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo. E eu fui criado a imagem e semelhança do meu pai. Eu não sou imprestável. Eu não sou inútil. Eu fui feito por Deus. E Deus tem um plano perfeito pra minha vida. E esse plano vai se cumprir. Jesus, Deus me ama tanto, Que ele deu o filho dele pra morrer por mim numa cruz. E ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, do Pai. E ele morreu por mim, pelos meus pecados, Sem me conhecer. Que amor é esse? Eu não sou imprestável. Eu não sou. Eu tenho um Espírito Santo que vive dentro de mim. Deus está comigo e minha vida vai mudar em nome de Jesus. Eu me amo porque Deus me ama. Eu me amo e eu vou me amar cada dia mais. É isso, minha irmã. É isso, minha irmã. Você que está se sentindo imprestável. Está se sentindo um lixo. Como eu me senti. Faça isso. Vai ser uma libertação. E faça isso. Se no outro dia você estiver assim. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Você vai ver, minha irmã. Forte isso, né, gente? É forte. Mas o que sai da nossa boca é muito importante. A profecia que sai da sua boca. O que sai da nossa língua. Gente, eu tenho... Eu tenho... Acho que centenas de mensagens... Centenas não. Dezenas de mensagens no canal que falam sobre o poder da palavra. Que falam sobre a língua. O que sai da nossa boca, gente, é tudo oriundo do nosso pensamento. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Então, tudo que sai da sua boca passou pela sua mente. Por isso que você tem que renovar a sua mente. Que tem origem, algum pensamento original lá na sua mente que está fazendo você ter essa atitude. Então, você tem que mudar a sua mente, minha irmã. Olha só. Uma coisa também, gente. Eu falei aqui pra ela. Eu falei, né? Se você não se amar, se você não se amar, você não vai amar o próximo. Você vai estar em desobediência. Desobediência. Você vai estar em pecado. A mesma coisa é o perdão, gente. Mesma coisa. Na oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Deus diz na palavra, diz na palavra, que Deus não vai perdoar os nossos pecados enquanto nós não perdoarmos o nosso irmão. E se Deus não nos perdoa, nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, é morte. Libere perdão, meu irmão. Senão você não vai sair do lugar que você está. Mas ele me magoou muito. Não interessa. Libera perdão. Você quer caminhar? Às vezes você não libera perdão. Você não pede perdão ou não libera perdão. Ou não aceita o perdão. E aquela outra pessoa está vivendo a vida dela. E você se corroendo, se matando por dentro. E às vezes é uma atitude muito simples que você tem que ter. Agora aqui, gente, outra coisa. Outra pergunta. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? O que significa isso? Que ontem eu falei sobre essa passagem. Buscar em primeiro o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Meio irmão, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Se eu perguntar hoje pra você. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Mas te pegar distraído. Falar assim. É, Wilgner. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Quem você mais ama? Se você, na hora, falar. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meus filhos, meus netos. Deus não está em primeiro lugar da sua vida. Deus tem que estar em primeiro. Só que pra você amar a Deus e ele ser o primeiro, não tem como você amar alguém que você não conhece profundamente. Você convive com as pessoas que você ama, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. Você os ama. Você os ama. Eles são importantes. Eles foram dados. São bênçãos de Deus na sua vida. Mas eles não podem estar acima de Deus na sua vida. Mas pra isso, gente, você tem que criar intimidade com o Senhor. Intimidade profunda com ele. Caminhar no profundo com ele. Conhecê-lo em espírito e verdade. E, gente, não tem outro caminho senão a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. A palavra de Deus é exatamente como ele quer que nós andemos. Você conhece Deus lendo a palavra dele. Tá bom, meu irmão? Intimidade. Essa é a palavra. Aí ele vai se tornar o primeiro lugar na sua vida. A Cristiane Ferreira. Não consigo ler a Bíblia, mas gosto muito de assistir seus vídeos e escutar louvores. E eu estou passando por um deserto. Mas firme na presença do Senhor. Olha só. Gente, eu queria fazer uma proposta pra vocês que estão passando por essa situação. Muita gente eu tenho percebido que fala Gente, eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não sei o que está escrito. Eu não consigo interpretar. Eu não sei por onde começar. Gente, eu vou te dar uma sugestão. Eu tire uma hora do seu dia. Uma sugestão. Uma hora do seu dia. O que você vai fazer? Você vai iniciar o estudo da palavra. Como? Você vai separar. Gente, tem 500 vídeos no meu canal. Separa 5 vídeos. 5 vídeos ou 3. Depende. Tem vídeo de 20 minutos. De 10. Tem de 5. Tem de 3. Tem vários vídeos. Pega um vídeo que você acha interessante. Você vai ouvir aquele vídeo. Só que no início do vídeo existe uma passagem. Eu sempre cito. De acordo com a palavra em Marcos 3, 25. Um exemplo. Você vai anotar aquela palavra ali. E você vai escutar o vídeo todo. Daí você vai escutar um segundo vídeo. Vai anotar a palavra do segundo vídeo. A passagem. E gente, aquilo ali foi uma palavra revelada a mim. Então, é uma revelação que vai te ajudar. Mas não é a revelação que o Espírito Santo vai fazer diretamente a você. Então, depois que você escutar os 5 vídeos, você pega essas passagens e você vai na palavra. Procura, procura essa passagem. Leia essa passagem. Ore nessa passagem. E fala, Senhor. Essa passagem aqui, Senhor. Eu escutei na mensagem do Vinícius. Mas, Senhor, revela para mim. O que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor poderia me revelar com relação a essa palavra? Gente, dia a dia. Dia a dia. Se você fizer isso, você vai ver a quantidade de coisas. de tesouros que Deus vai te revelar. Coisas que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E isso é uma recomendação. Gente, se você não sabe para onde começar, comece assim. Porque com o tempo, você nem vai precisar mais. Você vai direto na palavra e vai... Você vai criando intimidade com a palavra. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Outra coisa. Quando você deu testemunho, falou que sentia muitas dores no corpo. Como isso acaba? Na verdade, minha irmã, eu sentia muitas dores no corpo oriundo ao meu estado emocional. Estava muito abalado. E quando o nosso estado emocional está abalado, ele compromete o nosso físico. Então, a partir do momento que eu comecei a criar com Deus, fui trabalhando as minhas emoções com o Senhor, essas dores sumiram. Então, se você está sentindo dor física, você primeiro tem que saber se é algo médico. Se não for algo médico, pode ser devido ao seu emocional. Tá bom? Então, gostaria muito de saber se Deus só ouve crentes evangélicos. Minha irmã, Deus, ele não vê religião. Deus olha para o coração. inclusive o canal aqui, o nome é O Mundo Precisa Mais de Deus. Gente, tem vários evangélicos aqui, vários católicos, evangélicos de várias denominações, e a gente está aqui unidos num só corpo de Cristo. Então, não existe isso. Deus olha para o coração, Deus não olha o teu exterior, ele não olha religião. Jesus, quando veio, Jesus era judeu, e não tem nenhuma passagem na Bíblia que ele prega ouvir judaísmo. Ele veio trazer uma lei somente, a lei do amor, e é exatamente isso que nós temos que fazer. Amar a Deus, é a lei do amor. Amar a Deus, em primeiro lugar, e amar as pessoas como a nós mesmos. São os dois mandamentos que Jesus deixou para nós. Gente, hoje eu vi uma live do pastor Luciano Subirá, junto com o Tiago Brunet. Foi espetacular. E ele falou do vírus do medo. O vírus do medo é muito mais impactante que o coronavírus. O medo tem cidade, gente, que nem 10% da cidade está infectada, e 80%, 20%, nem 20% está infectada com o coronavírus, e 80%, 100% está com o vírus do medo. O medo tomou conta dos corações. Ele é muito pior do que o coronavírus, porque o medo, ele é o contrário da fé. O medo é o contrário da fé. Onde tem medo, não existe fé. Onde tem fé, não existe medo. Tá bom, meu irmão? Como devo agir diante do meu esposo bêbado? Pois não suporto ver ele bêbado. Minha irmã, persevere em oração e ore. Ore por ele. Mas não fale para Deus, quando você orar, que você não suporta isso. Ore para que Deus toque no coração dele. E ore para você ser transformada. Porque a partir do momento que o seu marido vê mudanças de atitude em você, de amor, ele pode ser contagiado por você. Ele pode, de alguma forma, querer essa água viva que você carrega. Olha só, minha irmã. Eu vou contar. Meus pais, eles são o maior exemplo que eu tenho de casal hoje. Eles têm 60 anos de casado. Eu vou fazer um vídeo com eles em breve. E eles vão contar quais os segredos de conviver 60 anos. E, gente, um dos grandes segredos que eu vou revelar aqui hoje é esse. Minha mãe, ela orou... Meu pai bebia muito quando ele era mais novo. E minha mãe orou durante 44 anos para a conversão do meu pai, gente. E ele se converteu. Ela perseverou 44 anos. Então, minha irmã, apenas ore e persevere. Que na hora oportuna, Deus vai mudar esse quadro. Meu ex-companheiro me deixou, faltando 15 dias para a nossa filha nascer. Desde então, tenho passado por um deserto dificílimo. Minha irmã, eu conheço um caso muito próximo de mim, que é muito parecido. Na verdade, o marido, ele abandonou ela com seis meses de gravidez. E essa pessoa, hoje, é uma das mulheres que tem mais fé que eu conheço, que eu conheci no meu deserto. Porque foi muito difícil. Ela chorou muito, foi muito difícil. Mas uma das atitudes que ela teve foi deixar ele ir. E focou na vida dela, na transformação dela. E pedia, e ela desejava a restauração do casamento. Mas ele fez as escolhas dele. Ele casou com outra pessoa e foi embora. e ela viveu a vida dela. E ela se libertou. E ela perdoou ele. E ela perdoou a pessoa. Ela chegou, perdoou ele, perdoou a menina que ele está. A esposa atual, a esposa dele. Gente, isso aí é muita oração. É muito joelho no chão. É muita entrega a Deus. É muita palavra. E essa mulher, hoje, é uma das mulheres que eu mais admiro. E ela superou tudo isso. Então, minha irmã, você vai superar, mas depende de você. Tá bom? Me diz se assim como eu, você se culpava. Procurava ver se você, se você se culpava. E se você colaborou para viver no sofrimento. Não entendi. Tipo, tô assim porque eu fico, porque fiz isso errado. Eu entendi. O que a Deise quer dizer é o seguinte. Se eu me culpava no deserto pelo que estava acontecendo. Muito, 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 muito. Principalmente no início. Gente, eu falava, meu Deus, quantas coisas eu fiz. Mas olha só, o primeiro passo para uma libertação é o reconhecimento. É você reconhecer que está errado. Então, você reconhece que está errado, que você pecou, que você errou. Aí você vai para o joelho, pede perdão ao Senhor. Gente, a partir do momento que você pede perdão a Deus, Ele te perdoa na mesma hora. A culpa é algo que o inimigo usa. O que o inimigo faz? O que é a culpa? É você. Sabe que está perdoado por Deus, mas parece que tem um diabinho falando no teu ouvido. Deus não te perdoou. Você está assim porque você fez isso. Você está assim porque você fez aquilo. E, gente, é complicado. E eu, com muita oração, muita entrega, eu fui me libertando da culpa. Porque toda vez que vinha essa culpa dentro de mim, eu profetizava que eu não era culpado. Eu falava para mim mesmo, Senhor amado, eu errei, o Senhor já me perdoou. E quando, a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, tudo se fez novo em Cristo Jesus. E se tudo é novo, Senhor, meu passado morreu. Eu não aceito essa culpa, Senhor. Me ajuda a me libertar disso. Gente, e foi constante isso. Constante. Constante. E Deus foi me libertando, meu irmão. Então, quando a culpa bater no seu coração, ore, joelho, fala com Deus e fala na hora, manda embora, fala assim. E outra coisa, o inimigo, ele te atenta. Ele sabe que você está frágil no deserto. Eu já falei, gente, a gente não pode culpar tudo o inimigo. Tem que ter sabedoria de ser alimento. Mas essa brecha da culpa, ele vem com força. Ele vem com força. Ele vem te acusar. Ele vem te condenar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar você. Ele quer te matar e destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com os seus sonhos. Que você se enterre ali na sua culpa. Então, meu irmão, faça exatamente o que eu fiz, que eu tenho certeza que Deus vai te libertar disso. Vinícius, o que fazer diante da cegueira espiritual de dois filhos? Muitas pessoas estão passando algum problema com filhos aqui. Minha irmã, apenas ame-os. Eu já falei isso em outra live. Ame seus filhos. Ame, 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 ame. Ame muito. E o que você tem que fazer? Quando você se aproxima de Jesus, quando você começa a buscar a palavra, você não tem que ficar falando de Jesus para os teus filhos. como você falou, se eles estão cegos espirituais, não adianta falar. Só o Espírito Santo revela a verdade. Nós não mudamos a vida de ninguém. Nós não mudamos o coração de ninguém. Gente, o que eu falo para você aqui, não sou eu que muda a sua vida. É o Espírito Santo, através do que eu falo, vai tocar no seu coração e vai mudar a sua vida. Agora, as pessoas que estão cegas espiritualmente, não adianta você falar nada. Porque se você vai falar, elas vão bater de frente com você. Você tem que ficar quieto, amá-los, e você, de alguma forma, você se aproximando de Deus, você vai levar Jesus para a vida deles. Você vai ser Jesus na vida deles. Você vai ser amor nas vidas deles. E você, sendo amor na vida deles, eles um dia vão ter sede do que você tem. Aí sim, aí você puxa eles para o Senhor. Deus pode manifestar para os sonhos sobre a palavra? Minha irmã, eu fiz uma live há um tempo atrás falando as formas que Deus já se manifestou na palavra de Deus. E eu não vou estender muito porque o assunto é extenso. Mas Deus pode se manifestar de qualquer forma. Deus se manifestou através de uma jumenta para falar a balaão. Olha a passagem em números 22 e 28 diz assim, Então o Senhor abriu a boca da jumenta a qual disse a balaão o que eu fiz para você para fazer você me vencer essas três vezes? Então, gente, Deus pode se manifestar de qualquer forma. Da forma que ele quiser, ele é Deus. Ele se manifesta da forma como ele quiser. Agora, muito cuidado com relação a sonhos. Porque os sonhos, às vezes, podem ser emocionais. Você está passando por uma situação e você sonha com aquilo. O que eu faço quando eu sonho? Eu oro e falo, Senhor, eu não entendi esse sonho. Se for o Senhor, fala comigo mais claramente sobre isso. Se não for, Pai, me dá livramento. E Pai, confio em Ti e acabou. Não fique focado em revelação de sonho não, meu irmão. Tá bom? Vinícius, como posso compreender melhor a palavra de Deus? Às vezes leio, mas acabo não compreendendo a palavra. Qual a melhor versão da Bíblia para eu ler? Eu já falei para a irmã lá em cima e dei a sugestão como ler a palavra. Pegar cinco mensagens por dia as minhas, escutar, pegar a passagem que eu fiz a mensagem, escutar a minha mensagem, que é a minha revelação, a revelação que Deus me deu e depois você vai na palavra e estuda aquela palavra. Tá bom? Versões. A que eu uso muito é a NVI. NVI. É a nova versão internacional. Tem também a King James que é muito bom e eu recomendo, eu sempre falo isso, gente, se você tiver condição, compra uma Bíblia de estudo para você. Eu tenho essa aqui que a minha irmã me deu que é maravilhosa e a Bíblia da Joyce Meyer que é na versão NVI. Mas tem vários comentários dela aqui que são incríveis. Que tipo assim, abre a nossa mente. E eu tenho também a Bíblia. Eu tenho a Bíblia de aplicação e estudo. Essa Bíblia aqui ela é muito legal porque ela tem a parte histórica, tem mapas. Então você consegue entender o contexto da história. É maravilhosa essa Bíblia também. Então, gente, se você tiver condição de comprar uma Bíblia de estudo, compre. Gente, uma Bíblia de estudo deve estar aí uns cento e poucos reais. Gente, é três pizzas, duas pizzas. Eu sei que na situação que você pode estar, pode ser que você não tenha. Mas se você se esforçar, você consegue comprar uma. Tá bom? Outra coisa, vamos lá. um tempo, eu estou um tempo afastado da igreja. Eu queria voltar para ir para a igreja, mas aconteceu-se a epidemia. Aí eu perdi. Aí eu pedi perdão para Deus. Deus vai me perdoar mesmo que eu não vá para a igreja? Meu irmão, Deus te perdoa a partir do momento que você ajoelhar. Se você tiver em qualquer lugar pedir perdão com o coração quebrantado na presença dele, ele vai te perdoar na hora. Você não precisa ir para dentro de uma igreja. Tá bom, meu irmão? Agora uma coisa que eu te aconselho, não espere as igrejas reabrirem para você seguir seu caminho com Deus. Isso eu te aconselho. Comece agora, onde você está. Faça do seu quarto o seu templo. Faça dos seus joelhos ali, na beira da sua cama, no chão, cara no pó. Ali você cria comunhão. Porque é no secreto que Deus fala com você. E você fala com ele. Eu sempre falo, gente, a oração é a forma que nós nos comunicamos com Deus. E a palavra de Deus é a forma como ele se comunica conosco. Ele pode se comunicar de outras formas, mas comigo, particularmente, é muito através da palavra de Deus. Como saber se Deus está se agradando de mim? E como andar em santidade? Gente, hoje de manhã eu fiz uma live que as pessoas assistiram que foi poderosa. Eu falei um pouco sobre isso. Não tem como agradar a Deus se não for pela fé. Você quer agradar a Deus? Tenha fé nele. Fé que ele existe. Fé que ele mandou o filho dele morrer numa cruz por você. Fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe outra forma. E como você ouve a palavra de Deus? Através da palavra dele. lendo a palavra, meditando. Não existe como. Agrade a Deus, comece a ler a palavra, a estudar, a meditar a palavra. Aí você vai criar fé. Aí você vai estar agradando a Deus. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana, por estar conosco em todos os momentos, Senhor. obrigado, Senhor, por ter sustentado a nossa vida, pela graça e misericórdia que o Senhor tem de nós. As misericórdias Suas se renovam todas as manhãs, Pai. E com isso, nós temos uma chance de um novo recomeço. Um recomeço de vida ao Seu lado, vivendo as Suas promessas. Pai amado, são centenas de pessoas aqui comigo, ao vivo, agora, orando comigo, Pai. onde dois ou mais estão presentes, você ali está. E o Senhor está aqui, Pai. Entre na vida de cada pessoa. Que essa palavra, Pai, tenha tocado os corações. Trabalhe, Pai, em nome de Jesus, através do Seu Santo Espírito na vida de cada um, Pai. Abençoa as famílias. Proteja-nos, Senhor, disso tudo que está acontecendo na humanidade. Nós cremos em Ti. O Senhor é nosso Deus. O Senhor nos protege. E nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está muito próximo dessa pandemia acabar. E o mundo vai recomeçar, Pai. Novos profetas se levantarão, Pai. Em nome de Jesus. Novas pessoas de Deus se levantarão para fazer a diferença nessa geração. E muitos deles estão aqui comigo, agora, ao vivo, Pai. Pessoas com coração puro. Homens e mulheres segundo o Seu coração. Eu tenho certeza disso, Senhor. Eu tenho certeza que propósitos se levantarão no meio dessa crise. Senhor Deus, em nome de Jesus, proteja-nos, Senhor. E nos dê a Sua graça que nos basta. Nos sustente. Nos lave com o sangue de Jesus, Pai. E nós agradecemos por mais um momento contigo, Pai. Pela Sua graça, misericórdia, zelo e amor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.